Mas essa é a DJ Duda, representa a mulherada Essa aqui é a DJ Duda, a braba Faz dias e dias que eu só penso em você Eu tô toda molhadinha, muito louca pra te ver Posso dar pra qualquer um, mas não vai me satisfazer Só penso em fuder, mas quero que seja você Ai, ai, nunca vi alguém me dar tanto tesão Não sei se é minha xaxata, minha cabeça ou coração Ai, 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 queria matar essa vontade Mas não é qualquer um que me garante qualidade Posso dar pra qualquer um, mas não vai me satisfazer Só penso em fuder, mas quero que seja você Só penso em fuder, mas quero que seja você Só penso em fuder, mas quero que seja você Só penso em fuder, mas quero que seja você Eu tô toda molhadinha, muito louca pra te ver Mas essa é a DJ Duda, representa a mulherada Essa aqui é a DJ Duda, a braba Faz dias e dias que eu só penso em você Eu tô toda molhadinha, muito louca pra te ver Posso dar pra qualquer um, mas não vai me satisfazer Só penso em fuder, mas quero que seja você Ai, ai, nunca vi alguém me dar tanto tesão Não sei se é minha xaxata, minha cabeça ou coração Ai, 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 queria matar essa vontade Mas não é qualquer um que me garante qualidade Ai, 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 nunca vi alguém me dar tanto tesão Não sei se é minha xaxata, minha cabeça ou coração Ai, 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 nunca vi alguém me dar tanto tesão Mas não é qualquer um que me garante qualidade Posso dar pra qualquer um, mas não vai me satisfazer Só penso em fuder, mas quero que seja você Só penso em fuder, mas quero que seja você Só penso em fuder, mas quero que seja você Só penso em fuder, mas quero que seja você Só penso em fuder, mas quero que seja você Mas essa é a DJ Duda, representa a mulherada Essa aqui é a DJ Duda, a brava E a DJ Duda, a brava